eu não tenho dúvida que o Hélio vai ser titular ano que vem isso não é uma informação mas é um palpite muito certeiro eu não tenho dúvida que ele vai ser titular ano que vem pela Maier Schenck inclusive a Maier Schenck está namorando esse segundo carro em tempo fixo faz um tempo ela está cumprindo o cronograma dela direitinho o tempo todo fazer algumas corridas fazer a temporada quase completa fazer a temporada completa, colocar um segundo carro fazer uma temporada completa com dois pilotos é o próximo passo e eles conseguiram a primeira vitória eles já tinham pole, eles já tinham pódio eles venceram a primeira vez justamente em Indianápolis então eles mudaram de patamar na Indy hoje eles são uma equipe média uma das fortes equipes médias do grid eles adorariam ter o Hélio em tempo integral e o Hélio com certeza vai gostar de correr por eles eu diria que uns dois aninhos de tempo integral o Hélio tem mas eu acho que em Indianápolis ele fica mais tempo do que isso porque antes da vitória de domingo eu olhava para o Hélio meio que da mesma forma que o Tony e o Tony sempre falou mais abertamente disso do que o Hélio o Tony sempre falou ah não, mais um, dois anos três anos mas não quero ficar mais muito porque eu estou sentindo que uma hora vai chegar o Hélio não fala tanto sobre isso mas eles têm a mesma idade então a gente projeta em um o que a gente projeta no outro são dois caras hipertalentosos que se cuidam pra caramba que estão guiando muito bem mas que estão perto dos 50 anos então eu projetava no Hélio mais ou menos a mesma coisa mais uns dois, três anos de Indianápolis só que ele venceu pela quarta vez e agora ele vai atrás de se isolar como primeiro colocado eu não tenho a menor dúvida disso e eu acho que se precisar ficar até os 55 anos pra ganhar essa quinta vez ele vai ficar E aí E aí